Agora é noite, e agora eles tão lá fora, a mínima luz já atrai a atenção deles. Alguma alarme de carro, algum sinal do vento que derruba alguma coisa, já atrai a atenção deles. Eu tô refugiado numa casa, é onde eu vou passar a noite, eu já, é onde eu vou estar seguro. Eu briguei todas as portas e janelas, e afastei o meu cheiro. Eu coloco os restos de algum deles pelas portas, o cheiro é insuportável, mas isso mantém eles longe. É isso.